Que os deputados façam o seu registro biométrico no terminal e, para tanto, apertem o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de ofício do deputado Agostinho Patrus, presidente desta Casa. Quem informa? Eu passo para fazer a leitura o professor Cleiton, do expediente. Excelentíssimo senhor, em atendimento ao estabelecido no artigo 54 da Constituição do Estado, regulamentado pela Deliberação da Mesa nº 2.705, de 23 de abril de 2019, informo a vossa excelência que o comparecimento das autoridades estaduais às comissões para prestar informações sobre a gestão das respectivas secretarias, órgãos e entidades relativas ao primeiro quadrimestre de 2019 será realizado no próximo mês de junho. Para tanto, foram organizadas reuniões, considerando-se a relação entre as competências das comissões e as atribuições das secretarias, órgãos e entidades do Poder Executivo, conforme disposto no anexo 1. Com o objetivo de otimizar a realização dessa atividade de fiscalização, cada comissão poderá indicar à mesa, até o dia 30 de abril, temas a serem enfatizados na apresentação das autoridades estaduais, observada a correlação detalhada no anexo 2. Atenciosamente, deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ok, agradecemos ao deputado professor Cleito pela leitura do expediente. E ainda sobre esse expediente, nós temos aqui para fazer uma consideração muito oportuna. Dentre essa situação do secretário de Estado virem no ambiente da comissão para discutir conosco os assuntos inerentes a cada comissão, a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência sente que não poderia ter faltado o assunto educação, porque nós estamos atravessando um momento de muita dificuldade, de falta de apoio, e se os secretários vierem no ambiente da comissão, dessa comissão que nós participamos, e não se dispuserem a discutir a educação, nós vamos estar aceitando um prejuízo enorme para os direitos da pessoa com deficiência. Então, estão aqui os temas que eu estou assinando, mas foi sugestão da casa, não foi aprovado pela comissão. O que eu sugiro, e queria colher a sugestão de vossas excelências, que essa comissão faça uma solicitação à mesa, à secretaria da mesa, que, na vinda dos secretários municipais, que virão periodicamente às comissões para discutir as políticas do governo, ou de governo, seja incluída no debate, na comissão de defesa do direito da pessoa com deficiência, a pauta da educação. Nós não podemos discutir a questão do deficiente, a sua política, sem incluir a educação. Então, eu peço a assessoria aqui da comissão. Nós temos aqui, por exemplo, nós vamos discutir a questão da secretaria de esporte, prestará informação. Nós temos aqui a secretaria de trabalho e desenvolvimento social, prestará informação. Nós temos aqui a secretaria de direitos humanos, prestará informação. Essas três estão previamente selecionadas, de vir discutir conosco quais as políticas de governo voltadas ao direito da pessoa com deficiência. E eu queria ouvir vossa excelência sobre essa consideração que eu faço, de nós solicitarmos a inclusão da educação nesses temas a serem debatidos conosco. Uma palavra para o professor Cleito. Deputado Duarte Besti, deputado Zé Guilherme, eu assino embaixo, concordo plenamente, e como membro efetivo da comissão de educação, ficou acordado que cada deputado, ele tem direito a fazer uma arguição, interpelar com uma questão que deve ser tratada pela secretária, no caso, a secretária de Estado de Educação, que é a Júlia Goitacás. Então, eu levo essa temática da nossa comissão através da comissão de educação, para que ela possa, no dia em que estiver presente, devidamente marcado aqui, para que ela possa também, então, debater conosco quais são os projetos para a educação especial que a Secretaria de Estado de Educação possui. Pode contar comigo aí. Deputado Zé Guilherme. Presidente, concordo plenamente, e acho que, principalmente as pessoas com deficiência, temos que debater a educação. É primordial para a vida delas que consigamos chegar a um ponto e entender a política pública que esse governo está pensando. Concordo plenamente, só que eu acho, professor Cleito, que no dia que a secretária vier aqui, eu acho que é uma indagação por comissão. Não é cada deputado. Acho que não é por deputado. Eu acho que nós temos que entrar num concesso, é a pergunta a ser inquirida, será uma por comissão. Pelo que eu entendi, posso estar errado. Mas temos que depois debater internamente o que vamos levar, mas me parece que é uma indagação por comissão, depois que ela esplanar o que ela quiser esplanar. Ok? Concordo plenamente, presidente. Ok. O que me preocupa, senhores deputados, é o fato de que, dentre os assuntos mais importantes que estão ligados à pessoa com deficiência, a educação é também dos mais importantes e urgentes. Matrículas não permitidas, escolas especiais fechadas, escolas que seriam direcionadas a receber pessoas com deficiência, nem acessibilidade. Então, é o que mais urge para mim, o atendimento à saúde, à educação, seriam os primeiros. Então, eu queria aqui que a assessoria nos desse o respectivo apoio e dissesse o que propor, nesse momento, dentro do caminho legal, objetivo, para que nós tenhamos a participação da secretária de Educação no ambiente dessa comissão. Eu vou suspender, bem rapidamente, os trabalhos, para a gente ter uma reunião com a assessoria. estão suspensos, mas as suas políticas relativas a essas comissões nos causou estranheza da educação não estar afeta também à Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência. E, por sugestões aqui da assessoria da Casa, que também nos explicou como é que essa dinâmica vai ser colocada, nós temos aí a oportunidade de trazer o foco da educação para essa comissão, ou, na pior das hipóteses, fazer uma reunião conjunta com a Comissão de Educação, é o que ficou decidido, e abriríamos um parâmetro, uma oportunidade da reunião da Comissão de Educação para discutir educação especial. Quer dizer que nós temos a garantia de que a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência irá discutir a educação no Estado de Minas Gerais. E está presente conosco aqui, antes mesmo dos nobres pares se manifestarem, a dona Vilma, ela tem sido, ao longo dos últimos anos, uma peça, uma ferramenta importante nessa comissão. Ela traz consigo a experiência de ter sido a primeira, das primeiras diretoras de Educação Especial de Minas Gerais, isso há muitos anos atrás, quando essa política começou a ser implementada. Ela já fazia parte. e Deus tem dado a ela muita saúde, muita lucidez, para que ela possa emprestar a essa comissão e ao nosso Estado toda a sua bagagem, o seu conhecimento, e isso nos tem sido muito importante nos caminhos que essa comissão tem trilhado. Então, dona Vilma, nós queríamos oportunizar a senhora a palavra nessa reunião, que estamos discutindo os temas afetos à pessoa com deficiência. A palavra está com a senhora. Eu queria cumprimentar os três de uma vez. Eu acho que é muito importante a gente estar junto nessa luta que já vem nos preocupando há algum tempo e hoje está mais ainda acirrada. Para começo de conversa, o portador de deficiência, o básico para ele é a educação especial. E é isso que nós precisamos resgatar. As nossas escolas, as 25, que eram 46, hoje já são 25, estão fazendo um trabalho que não é de educação especial. Vocês vão me perdoar. Eu fui a primeira, uma das primeiras, a segunda diretora de educação especial no Estado e a primeira diretora eleita em Minas Gerais. E a minha escola era a maior escola especial de Minas. buscamos no estrangeiro, lá na Europa, depois buscamos nos Estados Unidos uma pedagoga para fazer curso na nossa escola. O que é educação especial? Eu fui a mando do governo do Estado visitar a Itália para ver o que tinha lá. E chegamos a uma conclusão que nós estávamos, era na frente. Por quê? Porque tínhamos feito uma equipe de estudo, aquela equipe multidisciplinar que a gente luta por ela. A educação especial, sem saúde, sem trabalho, sem serviço social e sem segurança, ela não funciona. Essas quatro entidades têm que estar de mãos dadas. E era o que nós tínhamos lá no Iolanda, porque era anexa à FEMIG, uma escola que tinha 52 turmas, 1.200 alunos, 129 funcionários, todos competentes. E somos amigos até hoje, viu, professor? E o mais interessante que eu queria citar é que falam hoje de inclusão e a minha escola já era inclusiva. Inclusão não é o ensino regular, é a escola especial é que faz a inclusão. O aluno vinha no Iolanda num horário e na escola regular no outro horário. E a minha equipe multidisciplinar acompanhava a equipe da escola onde o aluno era integrado. É diferente do que está acontecendo hoje. A escola especial não é para ter seriação também, não. A escola especial é para atender a demanda do aluno. O aluno com deficiência mental, o que ele precisa? O aluno autista, o que ele precisa? O aluno deficiente grave, o que ele precisa? Nós tínhamos internos lá da FEMIG que vinham à escola num horário e outro horário estava lá internado no hospital. Tem até hoje lá no CPP alunos que eram nossos alunos. escola especial do interior, gente, está passando um momento caótico. Os diretores não sabem o que fazer. A escola especial está seriação. Não é seriação a escola especial. Nós temos etapas da escola especial. E o aluno, à medida que vai vencendo a etapa, ele tem que ser integrado. E é isso que está faltando. Então, ele fica eternamente na escola especial porque não tem esse trabalho de integração real. Tem um trabalho mentiroso. Desculpe a expressão. Ontem eu recebi um zap que eu estou arrasada. Que o professor de apoio vai ser o regente em dobra de turno. Isso jamais pode acontecer. O professor de apoio ele é específico daquela turma ou da que geralmente é um, dois alunos no máximo para o professor de apoio. Ele não pode ter uma duplicata ou triplicata de alunos. Porque ele tem que investir naquele alunado que ele está atendendo que é especial. Então, isso aí tem que discutir muito com a Secretaria de Estado da Educação. Outra coisa, a grade curricular da educação especial não é a grade do ensino regular. nós não vamos na escola especial formar alunos e dar a ele um diploma. Nós vamos na escola especial trabalhar esse aluno na sua deficiência para que ele seja integrado com qualidade no ensino regular. Mas, para isso, nós temos que trabalhar o alunado e a família. É impossível trabalhar a educação especial sem a família por perto. Mas a gente já tem até uma notícia boa. A assessoria da casa já está informando que, se deliberar aqui que seja a educação, nós já vamos ter a reunião com a educação para tratar da educação especial. Então, essa etapa foi superada. Graças a Deus. E o que nós queríamos aproveitar a presença da senhora? Para convidá-la, porque, nesse debate, quanto mais pessoas com essa capacidade, com essa visão da educação especial que a senhora tem, nós vamos, com toda certeza, buscar caminhos importantes para poder ser conquistados. Lógico. Então, é só para superar essa fase, porque nós temos aqui uns requerimentos para ser apreciados e nós estamos com votação no plenário. Eu vou, rapidinho, passar as considerações finais. Eu queria, deputados, que vocês nos ajudassem a rever o papel, o objetivo da escola especial. É isso que nós temos que resgatar. Qual é o objetivo da escola especial? Não é seriação, pelo amor de Deus. Senão, nós vamos continuar com esse menino ad eternum na escola. E ele é passageiro. Eu nunca tive um aluno dos meus 1.200. Agora, deixa eu dar uma notícia boa para vocês, deputado, escuta essa. Eu estava em uma festa em Sete Lagoas. De repente, me cutucam nas costas. Dona Vilma, diretora. Eu olhei e falei, não sei quem é. Dona Vilma, eu sou aquele aluno tal, que deu muito trabalho para a senhora. Ele era, a princípio, autista. Depois, ele era problema de conduta gravíssimo. Hoje, é um grande advogado em Sete Lagoas. A integração desse menino foi maravilhosa. Por que não podemos continuar fazendo isso, deputado? Com certeza. Mas, se ficarmos com a seriação, não vai ter isso, não. É o que nós queremos e vamos conseguir. E vamos trabalhar para acabar com a seriação e fazer uma escola de verdade de educação especial. Onde o alunado passa. E nós precisamos da senhora na reunião. Dando continuidade, agradecendo de antemão a fala da diretora Dona Vilma, a presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 4.609, 2017, no primeiro turno e 5.369, em segundo turno, único, deputado professor Luanda Mesquita e 5.484, em turno único, deputado Zé Guilherme. A presidência designa ainda o deputado Zé Guilherme como relator das visitas ocorridas em 28 do 3, a escola estadual doutor Amaro Neves na mesma data, a escola de educação especial doutor João Moreira Salles. Passa-se a terceira fase do diretor de dica o pedido de votação de proposição da comissão. Sob a mesa, requerimentos todos de nossa autoria. Não, tem um do professor Clayton. Quem que é mais velho? O Zé Guilherme ou o Clayton? O Zé Guilherme? Eu sou mais velho, eu sou mais velho. Na aparência, eu sou mais velho. Então, eu passo a presidência dos trabalhos. Oportunamente, eu vou fazer a leitura do requerimento do professor Clayton e, na sequência, eu passo a presidência dos trabalhos à vossa excelência. Aliás, se você quiser fazer o requerimento, fazer a leitura, a leitura, pode fazer a leitura. Primeiro, essa pergunta aí, eu não compreendi, porque dá para ver claramente que o Zé Guilherme é muito mais velho. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde em Belo Horizonte, pedido de informações sobre atendimento às pessoas com transtorno do espectro do autismo no Estado, detalhando o número de pessoas atendidas, o número da distribuição espacial das unidades de atendimento na rede de cuidados da pessoa com deficiência e na rede de atenção psicossocial. requer ainda informações sobre oferta de tecnologias de comunicação alternativa a esse público no Estado. Em votação o requerimento de autoria do deputado professor Cleiton, os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram está aprovado. Eu passo a presença dos trabalhos ao deputado José Guilherme para que possa apreciar requerimentos de nossa autoria. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado que este subscreve requer a vossa senhoria nos termos do artigo 103 terceiro do regimento interno seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte pedido de providências para construir em parceria com as APAES grupo de trabalho para estudar e formular propostas de aprimoramento da educação especial. Deputado que subscreve deputado Duarte Becher. em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado que subscreve requer da vossa excelência nos termos do artigo 100 sexto do regimento interno que seja realizada visita à Secretaria de Estado de Educação no município de Belo Horizonte para tratar do processo de escolha de servidor ao cargo de diretor e especialmente a função de vice-diretor de escola estadual de educação especial. Deputado que subscreve deputado Duarte Becher. Em votação o requerimento os deputados que o aprovam permaneça como se encontram. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado que subscreve requer vossa excelência nos termos do artigo 233, sétimo do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte pedido de informações sobre as escolas estaduais de ensino regular do Estado que recebem alunos com deficiência com dados sobre número de alunos com deficiências incluídos no ensino regular, composição das equipes multiprofissionais nessas escolas, qualificação dos seus professores e profissionais de apoio e condições de acessibilidade das instituições. Deputado que subscreve deputado Duarte Becher. Em votação o requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Duarte Becher. Ok, agradecemos ao deputado Zé Guilherme pela condução dos trabalhos em função da apresentação de requerimentos de nossa autoria. Nós tivemos aqui uma decisão importantíssima no que diz respeito aos trabalhos dessa comissão. Mesmo com a ausência do deputado presidente professor Wendel que também é da área e tem um carinho muito especial pela política política, mas o que nos foi anteriormente apresentado como proposta de discussão com o governo está simplesmente afeta a sede PAC, nós não estaríamos atendidos no que diz respeito à política da pessoa com deficiência. Fechar os olhos para a educação dessas pessoas significa abrir mão de discutir a principal vertente da pessoa e eu queria parabenizar o deputado professor Cleito queria oportunizar a palavra porque a assessoria da Assembleia já nos manifestou que a educação será prioridade nos trabalhos dessa comissão nesses encontros aprovados com os secretários de governo. Vossa Excelência. Na verdade a conquista aqui é nossa de nós três que estamos aqui nos trabalhos dessa comissão nessa tarde mas como eu dizia aqui para a assessoria da casa deputado Duarte Peixi deputado Zé Guilherme nós estamos numa comissão sui generis que é uma comissão que abrange todas as outras porque a pessoa com deficiência ela está inserida no universo da cultura do turismo do esporte da saúde só que nesse momento por tudo que a gente tem ouvido aqui por tudo que a gente tem debatido discutido as últimas audiências que nós tivemos por aquilo que nos chega do interior nesse momento e o senhor foi muito feliz quando trouxe essa discussão nós precisamos levar essa comissão para que nós possamos ouvir da Secretaria de Estado de Educação quais são os projetos de educação inclusiva quais são os projetos de educação especial quais são as escolas hoje que possuem acessibilidade quais são as demandas e as necessidades daquelas famílias que possuem no seu seio nas suas casas nas suas residências pessoas com deficiência que não estão sendo atendidas devidamente então uma conquista dessa comissão para que nós e eu como membro efetivo da comissão de educação sei também que essa é uma discussão que tem sido frequente lá por isso vai ser extremamente importante sentarmos com a Secretaria de Educação arguirmos perguntarmos interpelarmos para sabermos até quais são os rumos que o Estado de Minas Gerais quer e quer conduzir no que diz respeito à educação especial muito obrigado ok ainda sobre esse tema deputado Zaguilherme da política que foi discutida aqui vossa excelência antes de fazer a leitura do relatório é concordo plenamente é de suma importância pelos nossos trabalhos desenvolvidos aqui em visita presidente Duarte Becher nós temos uma grande dificuldade encontrada pelas famílias escolas que estão sendo fechadas escolas que não aceitam novas matrículas um caminho muito tortuoso para que as famílias consigam matricular os alunos eles são lançados num cadastro geral e depois a própria secretaria que determina então a família não consegue colocar numa escola especial e isso é um meio que estão fazendo com que se diminuam as matrículas você vai numa escola que tinha 350 alunos hoje tem 50 por causa da dificuldade então esse mecanismo tem criado muita dificuldade para que as famílias consigam fazer a matrícula nas escolas especiais e cada vez mais o passo para que elas acabem cada vez pior com certeza o que a gente tem identificado com certeza absoluta é um passo que está dando e quando a diretora viu eles viram e falam que na escola para ser inclusiva é de quem não entende nada ninguém não foi lá e não viu não sabe do que está dizendo não sabe do que está falando não sabe do que é não sabe dos profissionais qualificados que é necessário numa escola especial então temos que estar muito atento a isso e a realidade que as famílias estão vivendo hoje então esse debate na comissão de educação é de suma importância sim é o que as famílias hoje mais necessitam é o que está faltando muito bem então nós decidimos se é um tema por deputado o tema da educação professor Clayton é que vai solicitar e vai ser prontamente deliberado nós vamos discutir o tema a educação na secretaria pertinente e representando essa comissão combinado ordem do dia terceira fase relatório sobre a mesa relatório da visita realizada por essa comissão em 28 do 3 de 19 a escola estadual doutor Amaro Neves indago ao relator deputado Zé Guilherme se está em condições de proceder a leitura do seu relatório sim senhor presidente com a palavra o deputado Zé Guilherme comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência local visitado escola estadual de ensino especial doutor Amaro Neves Barreto em atendimento ao requerimento de comissão número 573 barra 2019 do deputado professor Wendel Mesquita a comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência visitou no dia 28 do 3 de 2019 a escola estadual de ensino especial doutor Amaro Neves Barreto para conhecer as necessidades daquela unidade educacional participaram da visita aos deputados professor Wendel Mesquita e Zé Guilherme que foram recebidos por Valéria Silva Cordeiro diretora da instituição e Cláudia Aparecida Lara Augusto diretora da superintendência regional de ensino CRE Metropolitana B além de pais de alunos também esteve presente o vereador do município de Belo Horizonte Hélio da Farmácia relato a visita à escola estadual doutor Amaro Neves Barreto integra uma série de visitas da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência as escolas estaduais de ensino especial localizadas em Belo Horizonte programadas para conhecer as necessidades de cada uma dessas instituições A escola estadual doutor Amaro Neves Barreto situa-se na região do Barreiro e oferece um ensino fundamental organizado em 12 turmas e a educação para jovens e adultos EJA são atendidos atualmente cerca de 80 alunos com deficiências intelectuais e múltiplas nos turnos da manhã e da tarde O quadro de pessoal é composto por 40 servidores da área pedagógica pedagogas orientadora supervisora e professores e multiprofissional formada por duas psicólogas uma fisioterapeuta uma terapeuta ocupacional uma fonoaudióloga e uma assistente social e de apoio que inclui 11 auxiliares de serviços de educação básica a SBS cumpre observar que a comissão já visitou o estabelecimento em duas oportunidades em 31 de 10 de 2017 com o objetivo de conhecer as condições de funcionamento e as intervenções necessárias para melhorar o atendimento educacional ocasião em que a comissão ouviu relatos da diretoria sobre a falta de recursos para manutenção e reparos em sua estrutura em 29 de 10 de 2018 quando a comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência comunicou escolas ou entendimentos com a secretaria de estado de educação em 19 de 10 de 2018 para garantir a manutenção das turmas da unidade até o final do ano letivo de 2018 tem de vista que a época pais de alunos e funcionários manifestaram seu receio pela possível unificação de turmas e o consequente esvaziamento da instituição na recente visita o deputado professor Wendel Mesquita falou da importância das escolas especializadas e destacou o papel da Assembleia Legislativa na defesa dos interesses dos alunos com deficiência junto ao governo estadual o deputado Zé Guilherme salientou que as pessoas com deficiência devem ter os mesmos direitos de qualquer brasileiro e observou a necessidade de preparo adequado das escolas para receber esse público os pais se queixaram do atraso constante no repasse de recursos para compra de gás de cozinha e mantimentos para merenda entre outros itens o vereador Hélio da farmácia confirmou as dificuldades enfrentadas pela escola que segundo ele tem ficado esquecida a comissão constatou diversos problemas de manutenção predial como rachaduras infiltrações em salas de aula banheiros mal conservados e crescimento de mato no terreno Cláudia Augusto diretora do CRE Metropolitana B a qual a escola está vinculada esclareceu que a parte das dificuldades financeiras ocorreram em função de mudanças da direção atual diretora Valéria Silva Cordeiro assumiu o cargo em 15 de 3 de 2019 cerca de dois meses após a exoneração da anterior ocupante do cargo nesse período os recursos ficaram parados visto que apenas o diretor pode movimentar a caixa escolar de acordo com Cláudia as verbas de manutenção e custeio já estão sendo liberadas ainda assim alguns participantes pontuaram que o valor per capita é insuficiente para as despesas da educação especial diante dessa constatação os deputados pediram a diretora da escola e a SRE metropolitana B que encaminhe a comissão um documento com o embasamento necessário para que se solicite a diferenciação das verbas para a educação especial os pais pediram ainda a volta do ensino médio e das oficinas pedagógicas a oferta de atividades físicas e o provimento de apoio psicológico e socioassistencial aos familiares de alunos com deficiências mais severas a professora Maria da Piedade falou da necessidade de se disponibilizar um técnico de enfermagem para acompanhar os estudantes que precisam de cuidados especiais de saúde como aqueles que utilizam equipamentos de auxílio à respiração segundo a diretora Valéria Cordeiro as demandas da escola incluem além da manutenção dos banheiros a regularização da benedia escolar a construção de uma brinquedoteca e a reforma da área de entrada conclusão a visita permitiu a comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência conhecer as atuais condições de funcionamento da escola estadual doutor Amaro Neves Barreto e ouvir as reivindicações da comunidade escolar os deputados professor Wendel Mesquita e Zé Guilherme informaram que a comissão encaminhará ao poder executivo um relatório das visitas efetuadas às escolas estaduais de educação especial com as suas respectivas demandas a fim de que sejam tomadas as providências necessárias à sua melhoria assinado o relator deputado Zé Guilherme presidente eu gostaria de lembrar que nessa visita o estado diria deplorável da escola fisicamente várias rachaduras portas arrombadas então um estado lastimável para se ter uma ideia a escola ficou sem merenda as crianças não tinham merenda porque houve uma troca de diretores e no período ficou sem a diretora para assinar o caixa escolar gás falta de gás falta de merenda então assim lastimável hoje tem uma diretora nova que assumiu agora em março e durante a nossa visita disseram que iriam regularizar imediatamente mas lastimável precisando de uma reforma urgente no processo físico da própria escola e uma condição muito ruim sabe professor condição muito ruim você que entra na escola lá não tem aconchego não tem nada um ambiente muito ruim muito insalubre então muito difícil muito difícil a situação da escola é preciso é preciso que o estado de Minas Gerais faça o investimento com urgência a máxima urgência possível só um minutinho só um minutinho assim que ele terminar nós vamos discutir eu quero passar a palavra é só número de alunos 80 que falou é 80 alunos 80 para 40 funcionários sim sim 80 para 40 80 para 40 é isso mesmo então encerro e devolvo a palavra ao presidente ok eu conheci de perto a escola a Mário Neves lá por incrível que pareça é deprimente dizer lá funcionava a FEBEM é os quartos onde eram internados os alunos da FEBEM os internos da FEBEM são quartos cômodos que foram improvisados para serem sala de aula sala de aula então são salas pequenas sem ventilação sem nada as pessoas podiam fugir os internos era que nem uma prisão prisão isso mesmo e uma escola que era para ter muito mais alunos como o deputado Zé Guilherme está dizendo os pais vão lá fazer aí os pais perguntam eu posso colocar o meu filho na escola Amaro não o senhor vai ser colocado o nome aqui junto com todos os demais aqui e depois aonde a gente escolher determinar o seu filho vai estudar é assim que se faz hoje então a visita de vossa excelência foi muito oportuna e o que que nós enquanto vossa excelência fazia leitura nós discutimos aqui chamamos a assessoria nós vamos entregar em mãos no dia da visita e da discussão da educação esse relato das vidas que vossa excelência fez e vamos tratar desse assunto e de outras escolas que estão nas mesmas condições quero parabenizar a vossa excelência pela visita e pelo relatório tão completo e que foi oportuno agora sim dona Vilma se quiser falar sobre eu vou provar como eu conheço todas as 46 que eu visitei uma a uma e a gente discutia com cada escola o projeto político pedagógico o Amaro nunca fez nunca fez o projeto político pedagógico a equipe da escola é fraquíssima muito fraca a gente insistiu até de mandar a Dóris Anitta que é uma psicopedagoga da UFMG não sei se vocês conhecem é uma das melhores psicopedagogas que nós temos em Minas Gerais para ir lá ajudar a escola e não foi aceita pela equipe da escola absurdo agora você pensa bem olha o gasto que nós estamos com essa escola 80 alunos para 40 funcionários isso é um absurdo e tem muita criança guardada em casa no barreiro essa semana mesmo agora de semana santa eu andei pregando muita sermão naquela região eu fiquei escandalizada com o número de mães que lá nas igrejas me procuraram porque me conhecem eu trabalho na arquidiocese então todo mundo me conhece a mãe e mãe e mãe viu mas pelo amor de Deus meu filho está sem escola é muita criança deficiente fora da escola lá e não entram lá por dois motivos e o deputado mexia primeiro porque não pode que não tem vaga diz que não tem vaga segundo porque a escola é fraca os pais também não lá tem até aula de música um professor muito esforçado da aula de música não jovem a escola tem tudo para ser sucesso tudo para ser uma excelente escola a localização é quando eu saí da diretoria a gente tinha colocado como evidência o Amaro era o Amaro e o Argentina que também hoje estão calmos na Serra pela ordem pois não senhor presidente é deputado Zé Guilherme trouxe um relato aí minucioso da situação dessa escola agora nós nos deparamos aqui com um certo limite porque as situações de escolas como essa aí são corriqueiras eu estive na cidade de Carmo da Cachoeira no último final de semana e estive numa reunião com uma diretora e ela colocava o estado deplorável lastimável que a escola se encontra em termos de manutenção em termos até mesmo de segurança e o que aconteceu lá um aluno com deficiência ele caiu de uma determinada altura porque ele tem deficiência visual e não tinha grade para segurá-lo e ele sofreu traumatismo craniano o que eu estou colocando isso aqui o que eu tenho incentivado as pessoas do interior sobretudo na comissão de educação onde essas escolas se encontram num estado precário para virem aqui nós não conseguimos visitar todos os lugares então nós estamos agora ao vivo para todo o estado de Minas Gerais através da TV Assembleia diretores professores pais de aluno venham aqui para essa casa tragam essas demandas façam como foi feito por uma escola de Varginha traga as fotos aqui para a gente ver porque aí a gente tem condições também de fazermos esse tipo de relatório porque nós não conseguimos visitar todas as escolas por isso a vinda dos senhores das senhoras das famílias aqui nas nossas comissões ela é importante aqui é a casa do povo de fato é a casa do povo então eu queria fazer esse convite nesse momento deputado Duarte Bechir que é um momento em que a gente se sensibiliza com um relato como esse semana passada e sabe diretora permita-me chamá-la assim o grande problema não está só na educação do estado não semana passada na nossa audiência pública aqui que encerrava o mês de discussões debates sobre a questão da pessoa que tem autismo nós tivemos um relato de uma mãe com um menino de seis anos de idade foi inclusive matéria do jornal O Tempo que aprendeu um autista que aprendeu ali com dois anos aos seis anos ele fala inglês e espanhol e foi rejeitado em três escolas particulares aqui de Belo Horizonte porque as escolas não sabiam lidar com ele não sabiam como lidar então é uma temática que essa comissão tem a responsabilidade de debater constantemente obrigado ok nós temos que considerar o relatório do deputado Zé Guilherme nos termos do artigo 297 então vamos fazê-lo agora a presidência nos termos do artigo 297b do regimento interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação ainda agora para concluir os nossos trabalhos dessa reunião eu recebi uma correspondência de uma diretora da escola especial lá do Triângulo Mineiro e ela me faz um relato porque nós temos também deputado Clayton o fale com a Assembleia as pessoas da educação de todo o Estado qualquer pessoa qualquer mãe qualquer empresário que queira falar sobre emprego de pessoa com deficiência qualquer escola em qualquer situação podem falar conosco através do fale com a Assembleia as pessoas entram no site da Assembleia a LMG lá entram no link e falam com a comissão escrevem a assessoria traz para a comissão é lido aqui dado conhecimento e esse conhecimento nós transformamos em requerimentos a pessoa liga fala na minha cidade a escola tal não tem alimento já tem muito tempo que não tem alimento nós transformamos no requerimento ao governo do Estado secretário de educação pedindo esclarecimento daquilo que está acontecendo então é importante que as pessoas realmente participem e a diretora da escola de Ituiutaba ela relata para nós que está aproximando a data em que a secretária de educação vai deliberar sobre quais os critérios para que cada escola tenha um vice-diretor a lei que hoje impera a lei que hoje impera a escola para ter direito a vice tem que ter no mínimo 300 alunos então a escola a escola especial é regida pela mesma norma da escola regular é o que hoje prevalece então o que nós estamos propondo eu falei com essa diretora ela é de Ituiutaba ela diz assim na sua mensagem boa noite essa semana saiu a resolução para eleição de diretores e na resolução só tem direito a vice-diretor quem tem acima de 300 alunos fato quase impossível para a maioria das escolas especiais então se para ter um vice-diretor tem que ter 300 alunos uma diretora sozinha tomar conta de 300 alunos quer dizer a razão da escola vamos chamar de escola normal e da escola especial não pode ser medida o aluno especial ele dá muito mais trabalho requer muito mais atenção então nós vamos fazer uma visita já foi aqui hoje aprovado nós vamos fazer estão cumprindo essa decisão já faz tempo porque isso não é real é irreal nós vamos fazer uma visita à secretária de educação para discutir esse tema com ela urgente já foi aprovado aqui hoje a visita à secretária de educação e assim que nós deliberarmos eu queria ver com vossa excelência o deputado Zé Guilherme mora em Belo Horizonte se o interesse de vossa excelência está bem que seja numa segunda-feira quando nós não teremos aqui concorrência com outras reuniões numa segunda-feira ou nove e meia dez horas ou quatorze quinze horas para a gente ir discutir essa condição porque se para ter vice-diretor basear no número de alunos das escolas normais nós estamos perdidos aí é o fim da escola especial escola especial vice-diretor se a senhora quiser falar sobre o tema eu abro a oportunidade para a senhora pode falar sobre esse tema eu sou indignado isso nunca existiu na secretaria de estado da educação o número de alunos não infere no número de vice-diretor vice-diretor toda escola especial precisa dele influi no nosso salário que inclusive deputado é um assunto que precisa um dia ser tratado aqui o salário do diretor da escola especial está lá embaixo porque pelo número de alunos cai demais tem diretor ganhando um salário meio um absurdo ela termina a fala dela dizendo assim se for possível inclua esse assunto na comissão para que as escolas especiais tenham direito ao vice-diretor mesmo não tendo essa quantidade sei que todos os diretores serão muito gratos um abraço poderíamos fazer um requerimento encaminhando foi aprovado o requerimento hoje o requerimento para nós fazermos uma visita à Secretaria de Educação para discutir esse tema eu queria ver a data oportuna que vossa excelência estivesse aqui em Belo Horizonte se a gente podia agendar por exemplo para segunda-feira que vem ou nove e meia das horas ou após o almoço nós já deixaríamos agendado pode agendar e contar com a presença qual seria melhor de manhã ou à tarde para o senhor tanto faz mas segunda-feira tem que ser um dia bom para nós todos à tarde eu me disporia aí se caso eu não puder mas vamos deixar previamente marcado para tarde por volta de 14h30 segunda-feira qualquer coisa a gente muda se for do interesse do deputado então na próxima segunda-feira 14h30 visita da comissão a Secretaria de Estado de Educação para discutir os parâmetros para deliberação de diretor vice-diretor para escolas especiais ok dona Vilma pois não pode porque a gente está muito indignada com muita coisa que alteraram e que a gente sabe que precisa já está devidamente convidada para estar conosco na reunião aqui deputado eu quero dar uma sugestão para vocês pois não insistam com as escolas especiais na montagem de cursos para sua equipe não é possível uma escola especial trabalhar se a equipe não estiver preparada isso eu bato o pé e bato o pé mesmo porque foi a coisa que nós mais trabalhamos no tempo que eu fui diretora foi com cursos e fizemos cursos na Secretaria de Educação para os profissionais de todas as escolas especiais só que a maioria já aposentou que nem eu então hoje precisa resgatar esse estudo na escola é isso que está faltando viu deputado está faltando isso na escola estudo está faltando e diretor competente e diretor competente eu sou da diretoria da associação dos diretores da deom eu sei e estou batalhando em cima disso diretor competente a princípio está marcado para segunda-feira 14h30 eu venho para aqui eu quero isso aí eu faço questão ok ok com a palavra o deputado Zé Guilherme presidente eu queria fazer um comentário professor Cleito na semana passada o Ministério da Saúde autorizou a inclusão do medicamento para atrofia muscular espinhal a AMI ou a Espirasa incluído no SUS uma grande notícia espetacular a notícia mas ao mesmo tempo uma preocupação que eu estou trazendo para a comissão e no mesmo dia oficializei o governador Romeu Zema porque o que acontece é preciso que as pessoas com AMI sejam recebidas num centro de referência no Brasil existem só sete em Minas Gerais não tem nenhum então já oficializei ao governador Romeu Zema para que ele indique em qual unidade hospitalar essas pessoas serão atendidas e vou trazer aqui na próxima reunião para que a comissão também tome ciência e que possa ser uma luta nossa também para que o governo de Minas Gerais imediatamente nos informe qual unidade hospitalar que fará esse centro de referência para atendê-los é uma grande notícia mas uma grande preocupação nossa e eu acho que cabe também a nós todos e da comissão tomarmos frente para cobrar com veemência o governo do estado para que nos indique qual unidade hospitalar que fará esse atendimento obrigado presidente ok deputado Zé Guilherme para concluir alguma fala de vossa excelência queria só reforçar a fala do deputado Zé Guilherme como nós já conversamos várias vezes de fato é uma grande conquista essa notícia que o senhor traz porque para quem está nos assistindo quem está aqui na galeria trata-se de um medicamento que consegue uma reversão da AMI que é uma das doenças raras que nós enfrentamos só que o medicamento cuja dose custa 300 mil como é que consegue o deputado acaba de informar que o Ministério da Saúde agora está disponibilizando mas essa preocupação deputado é uma preocupação acho que essa comissão tem que abraçar essa causa porque não é apenas dar o medicamento não é apenas todo um processo de acompanhamento é necessário um centro de referência em Minas Gerais não tem nós precisamos então estou junto com o senhor nessa tenho certeza do deputado Eduardo Besti também de cobrar isso do nosso governador e reforçar só para poder concluir esse assunto vossa excelência está com a palavra é que o governo anterior disse que criou um centro de referência em Diamantina que estaria pronto funcionando não diz que está lá funcionando eu queria até saber disso depois a única coisa que tem em Diamantina agora que nós conseguimos reabrir com a luta do senhor a casa de Juscelino Kubitschek essa está garantida lá essa está pronta mas queria reforçar aquele nosso convite para quem está lá do sul de Minas dia 31 do 5 a comissão de defesa da pessoa com deficiência vai estar lá com todas as entidades associações instituições conselhos que fazem parte do belo sul de Minas esse deputado Duarte Besti para que a gente possa juntos abraçar a causa de criação da frente sul-mineira de defesa da pessoa com deficiência se o governo federal vai na contramão de políticas públicas ao extinguir o conselho nacional nós estamos aqui lutando favoravelmente para que esses conselhos sejam mantidos sejam fortalecidos sejam reforçados a senhora que é militante da igreja sabe que o movimento de fé e política dá muita importância aos chamados conselhos paritários eu como membro do movimento de fé e política já disse isso aqui faz parte aí reforçar esses conselhos e essa comissão ela tem também essa bandeira como uma bandeira nossa aí boa tarde senhor presidente muito obrigado mais uma vez me permita vossa excelência mas eu acho que mesmo o tema não sendo tão pertinente mas o trabalho que vossa excelência vai fazer na promoção de um encontro para discutir o lago de funas é interessantíssimo é muito oportuno acho que é um momento de discutir porque tudo isso interfere diretamente em todas as políticas a renda aumentando a valorização interfere em todas as políticas e a gente vai fazer o possível para estar presente e gostaria que você antes comentasse sobre o encontro dos municípios do lago de funas um outro encontro que a ideia do deputado que está promovendo eu quero ir contando com a presença do senhor que tem uma atuação em muitos municípios estão também aqui aproveitando é o canal principal da Assembleia que é a TV que está transmitindo ao vivo agora mais uma vez reforçando esse convite nós estaremos aqui com uma audiência pública no dia 13 de maio às 14h30 para discutir junto a lago a lago e a associação dos municípios banhados pelo lago de funas são mais de 50 municípios só que hoje nós temos 35 municípios que dependem exclusivamente do lago do nosso mar de minas então são pessoas ligadas ao turismo a pesca ao agronegócio é o pequeno produtor é aquele que que vive aí por conta de empreendimentos imobiliários às margens do lago de funas temos cidades senhores e senhoras que vivem da navegação fluvial e que se baixar mais o nível do lago deputado Duarte Bichon as pessoas não conseguem nem sair dos seus municípios porque você tem ali o transporte que é feito pelas balsas da região e nós temos aí uma grande dúvida por que que o nível do lago de funas se encontra tão baixo já que falta de chuva não é então há uma acusação que pesa sobre funas e funas tem negado essa acusação de que a água do lago ela tem sido desviada para abastecer a bacia do Tietê Paraná nós vamos ter a presença das agências reguladoras vamos ter a presença até hoje conseguir um contato talvez até o ministro do turismo que é mineiro e que tem que nos ajudar nesse sentido a presença de prefeitos de vereadores a presença aqui nessa casa da Marinha que a Marinha também está extremamente interessada em debater em discutir esse tema e é algo que nós precisamos debater mesmo nós estamos em um estado que está com as contas comprometidas um estado que nos últimos anos tem dependido excessivamente dos commodities e royalties da mineração e é um momento em que nós temos a oportunidade de oferecer a esse estado um desenvolvimento sustentável que vem através da capacidade turística que o Lago de Furnas oferece porque se trata de uma região que tem aí um fomento turístico muito grande mas que necessita que precisa do Lago de Furnas para sobreviver então fica aqui o convite dia 13 de maio 14h30 nós estaremos com essa audiência pública ela interessa a todos os mineiros porque o que o Lago de Furnas leva em termos de arrecadação reflete-se diretamente no desenvolvimento econômico no desenvolvimento que o estado de Minas tanto precisa e tanto necessita nesse instante conto com a presença do senhor que é uma voz importantíssima na política do sul de Minas e também por conta da sua ligação pessoal com o nosso querido Mar de Minas o Lago de Furnas muito obrigado ok eu queria mais uma vez cumprimentar a vossa excelência a ideia é maravilhosa dona Vilma senhores convidados o Lago de Furnas ele surgiu quando Juscelino Kubitschek teve a ideia de fazer em Minas a hidrelétrica para fornecer energia para todo o Brasil então naquela época nós sofremos muito porque naquela época as terras férteis foram aquelas inundadas imediatamente não se tinha a tecnologia de produção em terras altas não existia a questão do adubo do preparo então os produtores rurais sofreram muito com a inundação das terras férteis naquela época por volta do início dos anos 60 daí se foi buscando alternativas para conviver com o Lago de Furnas aí descobriu o turismo foram criadas inúmeras pousadas hotéis restaurantes investimentos em toda a orla do Lago de Furnas e nós sempre lutando para que o Lago tivesse a cota mínima 7,62 que garante 7,62 7,62 que garante que o Lago fique com nível de água que atenda a demanda regional agora a produção de energia elétrica lá em Furnas ela não gasta a água que hoje é liberada na usina não gasta 19% só a necessidade 19% da água nós gastamos com a geração de energia esses esses outros 81% para que estariam sendo usados vejam meus senhores e as senhoras presentes Furnas entrega a nossa água para que ela seja abastecida e irrigar as navegações no estado de São Paulo para baixo agora por que foi criado Furnas quem sofre com o impacto da água de Furnas quem mais sofre são os mineiros e quem mais aproveita são os paulistas e paranaense e paranaense ou seja Minas é sufocada e sobrevive para dar água e manter o estado de São Paulo e Paraná não tem nada contra o estado de São Paulo e Paraná mas tem tudo com Minas Gerais aí sim não tem nada então é um assunto importante eu queria parabenizar a vossa excelência pela propositura do tema a minha cidade que eu sou natural Cristais é uma das cidades que tem mais Lago de Furnas ela é banhada Campo Belo é onde eu fiz minha vida pública trabalhei é pequena a parcela de inundação de Campo Belo Campo Belo recebe pouco mas fama ali olha fama a questão de Carmo do Rio Claro Campo do Meio Campo do Meio deputado deputado Duarte Bechiri todos aqui que se fazem presentes existem estudos em algumas cidades que inclusive o senhor citou que tem até um sentimento de depressão coletiva da população depois que secou as margens do lago porque a igreja aparece a igreja da cidade onde ela era construída a água baixa aparece a torre da igreja ali porque se soltou a água para abastecer São Paulo e o Paraná um absurdo eu queria parabenizar a vossa excelência pela propositura do tema que vai ser muito importante criar uma comissão uma frente de Minas Gerais em defesa da cota mínima do lago de Furnas eu queria avisar que nós conseguimos eu liguei falei com o presidente Wendel Mesquita e o professor entendeu a urgência e liberou para que nós pudéssemos então fazer uma visita à Secretaria de Educação segunda-feira às 14h30 ele fará de tudo para estar presente para conduzir o trabalho na Secretaria disse a ele presidente não podendo vossa excelência participar em cumbo eu fico de estar presente e ajudar na direção dos trabalhos para que achemos um caminho urgente antes que o governo delibere uma resolução que vai impor que as escolas especiais tem que ter 300 alunos para ter um vice-diretor é um absurdo isso nós não podemos aceitar e essa resolução está para sair qualquer hora qualquer momento essa resolução vai sair sai amanhã vai chorar o leite derramado como diz lá no interior ele não volta mais para a lata ok eu queria aqui agradecer a presença da dona Vilma dos nossos pares deputados a Guilherme deputado professor Cleito queria convocar os membros para a próxima reunião ordinária determinar a lavatura da ata e encerrar os nossos trabalhos a todos o nosso muito obrigado e uma boa tarde e aí e aí e aí